Na manhã dessa quinta-feira, policiais militares do 22º Batalhão percorreram as ruas do centro de Conceição do Araguaia para homenagear os 5 PMs mortos no acidente ocorrido na PA-287 no dia 5 de março de 2018, portanto há um ano. À frente do pelotão, policiais integrantes do Grupo Tático Operacional que puxavam o chamado Corridão. Os PMs pararam no centro da cidade para a realização de um exercício repetindo os nomes dos 5 policiais mortos. Em seguida, o pelotão se dirigiu ao cemitério. Quem és tu, quem és tu, que desce dos céus, que desce dos céus, com azar de prata sobe o Brasil, com azar de prata sobe o Brasil. Quando morreu, meu último desejo, ser enterrado no estado de rasteio, ser enterrado no estado de rasteio. Entre os policiais estavam a viúva e as filhas do sargento Freitas e a viúva do PM Campos, que no percurso misturavam suor e lágrima. O governo vai ser o meu capitão, que no percurso misturavam suor e lágrima. O governo vai ser o meu capitão, que na vira porta com um tiro de canhão, que na vira porta com um tiro de canhão. E fantaria, essa é a rainha, essa é a rainha. Vai, vai, levando, e o inimigo massacrando, o melhor no corrido, o melhor na flexão, o melhor na flexão. Você só me critica, mas não vem dar um corpinho, você só me critica, mas não vem dar um corpinho. Eu levou tapa na cara, foi criado com todinho, patrulha, patrulha, patrulha a noite inteira, patrulha a noite inteira e não relaxa o seu fuzil. Patrulha a noite inteira e não relaxa o seu fuzil. PM preparado para a defesa do Brasil. PM preparado para a defesa do Brasil. Na chegada ao cemitério, um a um, os policiais perfilados se dirigiram ao local onde três dos cinco policiais estão sepultados. Música Música Legenda Adriana Zanotto Um dos momentos mais marcantes da homenagem foi o texto de autoria do terceiro sargento Jefferson. No texto, o amigo dos PMs mortos fez questão de dispensar as formalidades das patentes e se dirigiu a cada guerreiro de um jeito espontâneo como cada um se tratava no dia a dia. Diz assim, o alvorecer do dia 5 de março de 2018 marcou a composição de uma escala celestial. As águas de março de Tom Jubim deram lugar ao brilho altaneiro de um dia radiante. Horas depois, a notícia destroçante. Como aceitar a decisão do Altíssimo? A missão estava paga e a barca escalada. O bom soldado jamais da luta fugirá. O comandante e sargento Bonitão logo se apresentou. O segundo cabo, Estivão, tomou a direção. O terceiro cabo, meu jovem, atento a patrulhar. O quarto soldado, meu chefe, embarcado, deu o pronto. O quinto anotador, soldado, é não moço. Sua posição assumiu. É assim ou não é, sargentão? Prontamente, seu Freitas responderia, tem rumo. Com a proteção divina requerida, partiu-se a guarnição rumo à missão recebida. E numa curva sinuosa, mesmo com o sacrifício da própria vida, a missão foi cumprida. Servir e proteger a sociedade desprotegida. Um dia depois, o céu se escureceu. O tempo fechou. A chuva caiu. Porém, não era de tristeza. Era em continência ao terreno e em respeito aos valorosos combatentes que nesta terra serviram. Tristes estávamos, inconsolados e inconformados. Vã era nossa compreensão da despedida repentina. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de chorar e tempo de morrer. Tempo de chorar e tempo de morrer.